Seja bem-vindo ao podcast de Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com nutrição, saúde e bem-estar. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares no dia-a-dia e espero que o inspire para uma vida mais equilibrada. Nesta quarta temporada temos a sorte de ter o apoio da Puravita, uma linha completa de pães com ingredientes cuidadosamente selecionados para garantir todos os benefícios nutricionais, sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vou falar sobre celulite, mitos que estão associados, já sabem que isto é sempre um tema que toda a gente gosta muito de ouvir porque eu acho que não conheço nenhuma mulher que me diga que não tem celulite. Acho que conheço uma que no outro dia me estava a dizer que não tem celulite nenhuma e que estava super feliz e eu pensava, que sorte! Mas a verdade é que isto é um problema que toca a maior parte das mulheres e também a alguns homens e portanto hoje queria desmistificar aqui alguns assuntos. Nós temos um episódio do podcast, não sei se vocês já ouviram, que já vem, eu acho que da primeira temporada, da primeira ou da segunda, acho que da primeira, que fala um bocadinho sobre os cuidados da pele, a retenção de líquidos, fala sobre as massagens. Hoje tenho um sozinha e tenho um com a Isabel de Palo, onde ela também explica muito o que é que nós podemos fazer, o tipo de massagem que podemos fazer para ajudar, até mesmo autocuidados em casa. E hoje o que eu queria era ir um bocadinho além disso e portanto trouxe assim uma coisa um bocadinho diferente sobre os mitos e os factos da celulite, porque nós ouvimos muita informação e contra-informação sobre isto. Então, relativamente à celulite, eu acho que é importante explicar também o que é que isto é. Na realidade, a celulite resulta da acumulação de gordura nos adipócitos. O que acontece é que estas células situam-se na zona mais profunda da pele, a chamada hipoderme, mas a acumulação de gordura forma nódulos cada vez maiores, que acabam por provocar a alteração do tecido com uma destruição do colagênio. Ou seja, muitas vezes vocês já ouviram falar provavelmente de colagênio para o aspecto da pele e se calhar nunca pensaram nesta questão da celulite também ser importante, ok? Há uma destruição do colagênio, portanto, a célula perde uma certa elasticidade, perde uma certa estrutura, não é? E o que vai acontecer é que essa perda de flexibilidade e de estrutura vai fazer com que haja aqui uma alteração no aspecto. E estes efeitos vão atingir a epiderme, que é uma camada mais superficial da pele, com o aspecto característico da casca de laranja ou do cotas de testido, como costumamos dizer, e que nos chateia bastante. O aparecimento da celulite é multifactorial, portanto, pode estar associado a processos genéticos, a processos hormonais, a processos circulatórios, à dita retenção de líquidos, que também é outro inferno, a condições patológicas, mas realmente o que acontece é que a maior parte de nós tem, porque tem esta variedade de causas que podem aparecer e há coisas que nós podemos fazer pelo nosso corpo e há algumas carenças e há alguns mitos que eu acho que são importantes de nós desmistificarmos. Um disclaimer que eu acho que é muito importante fazer e eu gostava mesmo de começar o podcast com essa mensagem é que normalmente as mulheres que eu vou acompanhando que estão a ser acompanhadas por questões de processo de perda de peso ou por alterações de hábitos alimentares, é logo a primeira coisa que elas me dizem, é que de repente a celulite parece que está a desaparecer e isso é muito giro de se ver. Primeiro porque há um cuidado muito grande que eu tento ter no acompanhamento que faço a nível de alimentação que é de garantir que há um bom aporte proteico e esse bom aporte proteico também é garantido por um bom aporte multivitamínico e tenho muita, muita insistência sempre na quantidade de fruta e de legumes que a nossa alimentação diária deve ter porque tenho noção da importância da vitamina C para a formação do colagênio, para a fixação do colagênio, etc, etc. Portanto, para mim isto é muito importante e acho que todos nós nos devemos preocupar com a nutrição como um todo e portanto se garantirmos que a nossa alimentação está a direcionar-se para aquilo que nós precisamos é muito importante. Depois porque trabalha com mulheres e as mulheres, eu sou uma delas, não é? Portanto eu tenho noção desses impactos. Nós gostamos muito do aspecto, não é? Somos vaidosas, queremos nos sentir bonitas, queremos nos sentir que se estamos a perder peso também a celulite está a ir à vida, não é? E portanto, o que acontece é que tenho uma grande preocupação sempre com o fazermos as coisas bem feitas para que não haja aquela sensação de flacidez ou esta questão da celulite. Porque estamos a perder peso muito rápido, mas depois ficamos todos molinhos, não nos interessa nada. Então, é uma coisa que eu acho muito gira, que é sempre um feedback que recebo, que é depois da pessoa começar a mudar os seus hábitos alimentares, de começar a perder algum volume, há sempre este realçar de, Mafalda, isto realmente onde eu vejo mais é na celulite que está a desaparecer. E isso é muito engraçado. E eu acho que, por exemplo, quando eu passei pela gravidez, senti que houve ali um aumento da celulite, foi logo uma coisa que me incomodou muito. Porquê? Porque eu sabia que estava a fazer uma alimentação adequada, não era uma coisa que eu pudesse controlar propriamente porque tinha a ver com a alimentação e aquilo estava a me chatear. E é muito engraçado, nós também percebemos isso, ok? Vão haver fases do nosso ciclo, por exemplo, em que nós vamos sentir que a celulite parece que está mais inflamada, é normal, tem a ver com concentrações hormonais, outras em que parece que, de repente, estamos muito melhor e não temos tanta esta aparência. E, portanto, vamos lá desmistificar aqui algumas coisas. Então, ponto número 1. As mulheres têm mais celulite que os homens? Isto não é mito, é facto, ok? A celulite ocorre predominantemente em mulheres, praticamente em todas as fases do ciclo vital, iniciando-se, geralmente, na fase de adolescência, a puberdade, pronto. Os processos hormonais estrogénicos desempenham um papel importante para aqui a questão da celulite, porque, por isso é que eu vos dizia que, a nível de ciclo menstrual, ela também vai ter aqui um grande impacto. E, portanto, o que acontece é que estes processos que têm a ver com a regulação e com a produção do estrogênio vão ser importantes e vão impactar também a lipogênese e inibir a lipólise que resulta em hipertrofia do tecido adiposo. Aumento, ok? Portanto, este mecanismo pode explicar parcialmente uma maior prevalência da celulite nas mulheres e uma correlação casual devido a uma exacerbação da celulite durante períodos em que nós temos mais estrogênio em circulação, obviamente. Portanto, como vos dizia, a gravidez, algumas fases do ciclo menstrual, etc, etc. Os anticontracétivos orais também não ajudam. Portanto, o que acontece é que nós podemos estar, por exemplo, imaginem, a tomar a pílula durante algum tempo e isso também em algumas mulheres pode agravar mais esta aparência ou agravar a retenção de líquidos. Portanto, temos que ter noção de que isso também pode não ser um fator. Muito a jogar a nosso favor, mas a verdade é que tendencialmente as mulheres, por todas estas razões, têm tendência para ter mais predominância de celulite ou, pelo menos, mais visível. Atenção. Depois, a celulite só surge nos membros inferiores, como nas pernas e nas coxas? Isto é um mito. Eu acho que esta é fácil, não é? Porque as áreas mais afetadas pela celulite, obviamente, são aquelas que nós reconhecemos mais, portanto, têm redores das coxas, das nádegas, etc., mas também há outras. Isto porquê? Porque as áreas que vão estar mais afetadas são aquelas que têm um receptor de ligação estrogénico, tal fator hormonal, e estes locais têm mais atividade hormonal. E isto acontece, então, na região do quadril, glúteos, coxas, principalmente na face externa da coxa, na zona mais externa e região mais posterior, portanto, atrás e de lado, nas pernas e nas coxas, e depois também, abdómen e braços. Portanto, o dito músculo do adeus também pode ter para aqui muita celulite. É muito engraçado, se vocês já foram mães, quem nos ouve, se também sentiram este aumento da celulite e, sobretudo, o aumento da gordura localizada aqui nesta zona das coxas, tem a ver realmente com esta questão do estrogênio, porque hormonalmente são aquelas zonas onde nós vamos acumular um bocadinho mais gordura para nos ajudar tanto com o processo da gravidez, como do pós-parto, como com a produção de leite. Então, foi uma coisa que aprendi durante a gravidez, também não fazia ideia, mas realmente tem a ver com isso. Ficamos mais rechuchudinhas nessa zona porque o nosso corpo está a guardar gordura para estes efeitos mais funcionais. E isto eu acho que é fascinante, percebemos como o nosso corpo é tão inteligente nestas coisas. O que não é nada fascinante é não estar em processo de gravidez ou de pós-parto e, de repente, temos ali aquela celulite toda acumulada na mesma, não está ali a fazer nada. Depois, outro mito, quanto mais magra for a mulher, menos celulite tem. Isto eu acho que todas as mulheres que são super magrinhas e elegantes e nunca tiveram que se preocupar com isso, mas têm lá a celulite, mas podem dizer que realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. O aparecimento e agravamento da celulite não estão relacionados diretamente com o peso individual e sim com a qualidade das fibras de cada um e com a concentração também de colagênio que nós temos. É uma característica que é muito mais definida pela genética, pelo estilo de vida do que propriamente pela questão de sermos magros ou gordinhos. Portanto, há mulheres que são super magrinhas, super elegantes e também se debatem com esta questão, ok? Outro ponto, a falta de colagênio é a principal causadora de celulite? Isto é um facto. Na celulite ocorre uma alteração no tecido das células de gordura e este tecido torna-se flácido e precisa de fibras de colagênio capazes de o sustentarem, mantendo a pele rígida e com elasticidade. Quando isso não ocorre e há pouco colagênio, a celulite aparece. Portanto, às vezes, como vos dizia no início, quando pensamos em suplementos de colagênio para o aspecto da pele, do cabelo e das unhas, às vezes temos a tendência para pensar que é por causa das rugas, que é para o cabelo se manter um bocadinho mais forte, etc. Mas colagênio é elasticidade. Se a celulite é um sinal de perda de estrutura, significa que houve ali uma alteração, significa que ela não está flexível, não é? Portanto, nós precisamos deste colagênio para nos ajudar. Não digo que seja só suplementos, porque como vos dizia, nas consultas, uma coisa que eu faço, eu normalmente não recomendo assim grandes suplementos, ou se a pessoa realmente quiser, ou se for muito preciso, mas se nós tivermos uma alimentação que naturalmente potencia mais a produção de colagênio, é uma alimentação mais anti-inflamatória e é uma alimentação que me vai dar os nutrientes que eu preciso para reter e para produzir naturalmente estas fibras, estas... O colagênio não é uma fibra, não é? Vocês entendem a ideia. Mas, o que acontece é que eu vou naturalmente potenciar o aumento da concentração de colagênio no meu organismo, que é muito importante para evitar esta questão da casquinha de laranja e da celulite, ok? Portanto, o colagênio é importante sim para evitar flacidas da pele, mas também é importante sim para o aspecto da pele mais bonito. Lembrem-se, vitamina C, fruta no geral, legumes em alguns casos, são aqueles que nos vão fornecer mais e são aqueles que são muito importantes. Nós mantemos no nosso dia-a-dia, como a alimentação natural, pobre em açúcares, pobre em sal, em gorduras saturadas, ricas em água e isto tudo vai ser a chave para o sucesso neste combate à celulite. Depois, outra questão, a celulite tem cura? O que é que acham? Isto é mito. Não podemos dizer que a celulite tem uma cura. Existem imensos tratamentos, há muitas dietas milagrosas e o método A, B ou C, da Maria, da Manuela e não sei o quê, que prometem que vão combater a celulite, mas a verdade é que nós não conseguimos com método nenhum, não há evidência científica que método algum consiga realmente ajudar a tratar a celulite e fazer com que ela vá à sua vidinha e não nos chateie mais. Isso não acontece. Mas, como vos dizia, há alguns comportamentos que nós podemos melhorar. Hábitos alimentares adequados, se nós, e quando eu falo em hábitos alimentares adequados, eu acho que é muito importante também desmistificar isto, que não é andar sempre em dieta, não é restringir, não é, de repente, nunca tocar em álcool, nunca tocar em batatas fritas, não tem nada a ver com isso. Hábitos alimentares adequados é o dia-a-dia, não tem a presença de alimentos que sejam pró-inflamatórios. São boas fibras, boas proteínas, legumes, frutas, cereais integrais, batata, batata doce, etc, um bocadinho de tudo, mas com uma alimentação que seja equilibrada, que não seja excessiva, que é o suficiente para eu me manter bem. Sermos fisicamente ativos também vai ajudar imenso. Não ter aqui o álcool, que tem um efeito pró-inflamatório, claro que também ajuda, não é? Pode ter uma vez por semana na tal refeição que é mais livre, onde nós abusamos, estamos com os amigos, estamos com a família, etc, mas não faz parte do nosso dia-a-dia. O consumo de água é tão importante, eu falo muitas vezes disto nas consultas, pergunto sempre como é que é a água e ainda existem muitas pessoas que não têm um consumo de água que não chega a um litro por dia, há pessoas que me dizem que bebem um copo de água por dia. Isto para algumas pessoas, como eu, beber água é uma coisa tão natural, para outras é uma coisa que não faz parte do seu dia-a-dia e portanto, nós precisamos de hidratação, porquê? Porque as células precisam todas de circulação sanguínea e se nós temos líquidos parados, a probabilidade de inflamação é muito maior, portanto, se nós não bebemos água, vamos ter uma tendência para inflamar mais e uma tendência maior para a retenção de líquidos. Por outro lado, também se abusamos e se bebemos água a mais, às vezes as mulheres que têm uma estatura um bocadinho mais pequenina, não precisam de chegar aos 2 litros, 2 litros e meio de água, isso também é outro exagero, não é? Precisam menos água e portanto, se beberem a mais, também retém. E nós aqui podemos ajudar algumas substâncias e eu gosto de sempre falar sobre isso, algumas substâncias naturais que nos ajudam a combater a retenção de líquidos. Eu acho que nesse episódio do podcast que vos falava há pouco falámos sobre isso, mas para recapitular, umas que eu recomendo sempre são os pés de cereja, são excelentes para a retenção de líquidos, o hibisco, a cavalinha pode ser, mas cuidado, se vocês tiverem tendência para uma tensão mais baixinha, a cavalinha pode agravar mais isso, o chá verde é tão importante e aí sejam inteligentes, não façam chá verde com as folhas, bebam matcha, que tem uma concentração de antioxidantes muito maior, tem benefícios muito melhores para a nossa saúde, portanto, já que vamos fazer o chá verde, façam-no como deve ser. Os frutos vermelhos que nos vão dar uma série de antioxidantes que são tão importantes, ser uma alimentação rica com cor é muito boa e estas substâncias que vos dizia dos pés de cereja, do hibisco, não são para beber litradas por dia, basta uma caneca, uma caneca mais concentrada, às vezes faz melhor do que andar ali a beber um litro e meio de cházinho diluído ao longo do dia, ok? Portanto, façam com que a vossa alimentação também tenha estas substâncias que ajudam mais a ativar a circulação, mas também vos posso dizer, não há nada que ative mais uma circulação do que comermos o suficiente para nós sem abusos, comermos bem, fazermos exercício e dormirmos bem, termos uma boa gestão de stress, eu acho que isso é super importante. Quando começa a ficar calor, pensem o que é que vos pode estar a fazer esta energia mais parada da retenção de líquidos? Muitas vezes é falta de movimento, é literalmente uma coisa tem a ver com a outra, líquidos parados, temos que ativar mais a nossa circulação, andarmos mais a pé ou pararmos mais para pensar as posições, às vezes estamos muito tempo em pé ou estamos muito tempo sentados, não nos mexemos bem, portanto, mover o corpo é essencial. Dormir também é muito importante. Depois, as alterações hormonais, como é que nós podemos fazer isto? não há grande coisa que se possa fazer a não ser tentar estabilizar ao máximo. Se nós sabemos que o stress afeta muito a nossa produção hormonal, já para não falar da alimentação, não é? Mas sabemos que o stress tem tanto esse papel, porque não trabalharmos mais na nossa gestão de stress diário? Tentarmos, se vocês gostam de meditar, por exemplo, pode ser uma opção, em vez de fazermos só aulas de muita adrenalina, também pensarmos se eu já tenho adrenalina que chegue no meu dia, se calhar vou optar por aulas que sejam mais calmas, ou fazer uma caminhada à hora de almoço para fazer uma redefinição das intenções do meu dia para que a tarde seja mais calma. Pensem um bocadinho também nisso, como é que podem gerir-lhe melhor? E o dormir bem, não é? Já para não falar disso. Depois também acho que é muito importante percebermos qual é que é o nosso grau de solito, porque uma pessoa que tenha um peso saudável, que tenha, às vezes, há pouco falávamos das mulheres mais magrinhas, uma pessoa que esteja bem, não tenha propriamente problemas com excesso de peso, tem um grau de solito bastante equilibrado, não é? Normalmente não tem assim uma solito que é aquela que dói quando nós tocamos. Quando nós temos uma solito que está muito, muito inflamada e a situação já é grave, só o tocar, o simples tocar, fazer uma ligeira pressão, já dói imenso. E isso já nos mostra que nós temos mesmo que mudar alguma coisa. E às vezes pode ser precisa de uma mudança um bocadinho mais radical, se calhar fazermos um bocadinho mais restritivos, no sentido em que ao fim de semana não podemos realmente abusar muito, temos que ter algum cuidado, mas o que vos posso dizer é que basta começar a mudar e começamos logo a ver que essas dores vão desaparecendo, a aparência da solito vai melhorando. E aí olhem, estava-me a lembrar de mais uma substância que pode ser muito interessante nós juntarmos aqui que é a curcuma. Não precisa de serem comprimidos, fazem um chá de pés de cereja, colocam uma raiz de curcuma pequenina lá dentro, fica um chá de pés de cereja com a curcuma, põe um bocadinho de pimenta preta moída dentro do chá, fazem com que a absorção dos curcuminoides seja muito mais eficaz e acabam por ter um chá que tem o componente anti-inflamatório com o componente da circulação. Pronto, e tem aí uma bebida super funcional para a solite. depois, hábitos alcoólicos e tabágicos, não gosto muito de estar a chatear, não é? Porque sei que quem fuma ou quem bebe álcool muitas vezes também não gosta que esteja a chatear com isso, mas a verdade é que pensei assim, no verão, se nós durante a semana formos beber um copo ao fim do dia, vamos beber uma cerveja, imaginem duas vezes, e ao fim de semana estamos a jantar com os amigos, estamos no churrasco, bemos uma sangria, não sei o quê, se calhar já foram 4 ou 5 vezes na semana em que nós bemos álcool. Obviamente que é um consumo de álcool saudável, equilibrado, faz parte, não é? de uma vida social ativa, mas pode ser o suficiente para não vos ajudar a conseguirem livrar-se dessa aparência de solite se vocês já têm uma vida relativamente ativa e com uma alimentação saudável. Por isso pensem nisso, reduzir um bocadinho, não custa nada. Hábitos de sono, lá está, como vos dizia, também muito importante e depois a questão da roupa, eu acho que isto aqui é outra coisa que é importante. A roupa que nós vestimos pode ter impacto na solite? Há muitas pessoas que têm muito essa ideia, mas eu acho que a questão da roupa é muito, é preciso desmistificar, porque se nós usamos leggings de compressão enquanto nos exercitarmos para reduzir o movimento das coxas, achamos que é um efeito temporário. Ai, peraí, estou-me a baralhar toda nisto. Ok. Então, outra questão que acho que é importante também falarmos aqui é a questão da roupa. Nós achamos que a roupa que vestimos pode ter impacto na solite, mas isto também é mito, no sentido em que tudo o que sejam coisas que marketizam como leggings reafirmantes, sei lá, meias de compressão, não sei o quê, isso tem um efeito temporário, ajuda a melhorar talvez a circulação naquele momento ou ajuda a que não haja retenção de líquidos durante aquele tempo, mas isto não vai ter impacto na melhoria do aspecto da solite, ok? Isto é só para aquele momento. Portanto, a roupa que nós usamos, por exemplo, se for muito apertada, muito apertado na barriga, que às vezes até faz com que a barriga pareça que está mais inchada ou muito apertado nas pernas, pode ter aquele efeito da compressão não ajudar a que haja tanta circulação ou então estas tecnologias novas que fazem a compressão precisamente para que haja uma circulação de líquidos melhor, só trabalham isso, não vos vão ajudar na aparência da solite, ok? Depois, outra coisa, procedimentos não invasivos para a solite funcionam realmente? Facto. Isto é uma boa notícia. Então, opções terapêuticas disponíveis para a solite, já sabemos, há mais que muitas, há muitos tratamentos, vão desde massagens mais modeladoras, um bocadinho mais convencionais, tratamentos com as mãos, vão a coisas de luz intensa pulsada, ondas acústicas, radiofrequência, há muita coisa que nós podemos fazer. O objetivo, normalmente, não é curar, porque como dizia, não há cura, mas é melhorar o aspecto e a evidência para a maioria das modalidades, fornece resultados positivos na eficácia. No entanto, ainda é escasso ou pouco consistente a quantidade ou o grau de resultados que nós temos e, portanto, nós ainda não conseguimos propriamente ter uma noção exata do que é que é o melhor método. Sabemos que eles funcionam, sim, sabemos que também têm um efeito um bocadinho que pense rápido, porque funcionam naquele momento, mas se nós não mudarmos os nossos comportamentos e o nosso estilo de vida, não vamos conseguir melhorar isso e, por outro lado, sabemos que, mesmo tendo um estilo de vida bom, mesmo dormindo bem, fazendo exercício, bem d'água, podemos ter o fator hormonal que nós não conseguimos controlar tão bem e, portanto, que pode levar a que nós continuemos a vida inteira a ter que nos preocupar com a questão do solito. Pronto, já sabem, isso é verdade. Agora, os tratamentos tópicos tipo, os cremes são inúteis? Isto é mito. Não são milagrosos, nem capazes de resolver a solito, porque, como sabemos, mais uma vez, não se trata, não é? Mas, funcionam como um coadjuvantes à massagem. Ou seja, eles vão ter aqui várias substâncias, muitos deles têm cafeína, há uns que trabalham com a questão do frio, há muitos que têm concentrados de menta, há alguns que têm concentrados anti-inflamatórios, há outros que têm colagênio, portanto, eles vão atuar ali na epiderme, naquela camada onde está mais superficial, onde está o mau aspecto da solite, digamos assim, e, quando aplicados com uma boa massagem, o que nós vamos conseguir é fazer com que essas substâncias ativas penetrem mais nas nossas células e na circulação e vamos conseguir potenciar o seu efeito. Portanto, os cremes, sim, podem ter um bom efeito, mais uma vez, tal como os tratamentos, são um pênis rápido e não garantem um tratamento, uma cura da solite, mas podem ser bons aliados, desde que sejam boas, queremos. E os suplementos nutricionais ajudam na solite? Isto também é um facto, não é mito, ok? Portanto, há vários suplementos, eu já experimentei alguns, houve uma altura que tinha uma marca que queria realmente que eu testasse para ver se funcionava, funciona muito bem, posso vos dizer que só há um que eu confio, que foi esse que experimentei e que realmente senti resultados, mas é como tudo o que tivemos a falar, é um bocadinho que penso rápido. Primeiro, eu não faço suplementação durante, não sei quantos meses seguidos, há de eterna, não sei que seja uma coisa mesmo que tem que ser feita e portanto, é ali uma ajuda para melhorar a aparência, mas sabemos que não é obviamente uma coisa que vai durar para sempre. E depois, existem efetivamente muitos suplementos que já têm estas substâncias que vos estava a dizer, melhoram a circulação sanguínea, depois têm o anti-inflamatório, por exemplo, o curcuminóide, têm a pimenta, têm alguns antioxidantes, depois têm o colagênio, portanto, há suplementos efetivamente que nos vão trazer aqui as substâncias que nós precisamos para conseguimos tratar estes sintomas e que podem ter realmente um efeito muito benéfico na aparência da solite. Agora, também, mais uma vez, está como nós queremos, temos que saber escolher, temos que os usar como deve ser e lembrem-se, não é uma semana ou um mês antes de irmos de férias que temos que usar estas coisas. Qualquer suplemento, substância ativa, etc., normalmente, têm um período de atuação e a maior parte dos estudos fazem assim, 12 semanas. 12 semanas são 3 meses, não é? Portanto, se vocês estão ali a tentar preparar, melhorar o aspecto da solite, tem que ser, pelo menos, com 3, 4, 5 meses de antecedência começar a ter ali um cuidado acrescido. eu diria que vá ali a partir de janeiro quando começam as resoluções de ano novo. Este é um tema, apesar de não irmos logo para a praia, é uma coisa importante para nós termos. E depois, acho que relativamente à retenção de líquidos, nós no inverno parece que não sentimos tanto, porque como está frio, a temperatura também nos ajuda a que isso também não seja tão potenciado. Assim que começa a ficar mais calor, nós parece que sentimos mais. E a retenção de líquidos e a solite quase que nem se conseguem dissociar, não é? Porque os mesmos comportamentos que nós vamos ter que nos vão ajudar a melhorar a aparência de solite vão ser aqueles que também vão ser importantes para a retenção de líquidos. As substâncias, idem, é a mesma coisa, aquilo que nós podemos usar em termos de suplementação, igual. Portanto, não vale a pena estarmos a tomar grandes drenantes e estarmos assim com grandes coisas quando há coisas tão simples que nós podemos fazer em casa e depois também pensarmos que tudo o que tenha muito sal vai reter mais. Portanto, tudo o que sejam snacks já preparados, normalmente quando nós vamos ver, tem mais sal, produtos de charcutaria tem imenso sal, enlatados também costumam ter muito sal, portanto, se nós começamos a ter algum cuidado e utilizámos menos produtos empacotados e menos enlatados e tentámos fazer devagarinho essa transição para uma alimentação mais natural, o chamado desempacotar menos e descascar mais, logo aí já vai ajudar. Passámos para snacks como cenoura e humus, bolinhas energéticas, fruta, fruta e frutos secos, ovos cozidos com palitos de cenoura. Isso vai logo fazer uma diferença enorme face a barrinhas, bolachinhas e afinzinhos. E depois, quando nós começamos também a falar de retenção de líquidos e pensamos, ok, sei que as moléculas de hidratos de carbono requerem mais água para serem digeridas, então eu vou tentar reduzir um bocadinho para que a digestão no meu organismo utilize mais aquela água e não esteja a reter tanto. Então, muito importante aqui percebermos que se nós fizermos uma gestão de hidratos de carbono um bocadinho melhor e se fizermos esta troca, imagina, bolachas por amêndoas, vamos aumentar a gordura e diminuir os hidratos, vamos conseguir gerir muito melhor essa dita retenção de líquidos pelo excesso dos hidratos de carbono. Então, quando pensamos na retenção de líquidos e na celulite, são dois temas que são muito difíceis de separar porque quando estamos a trabalhar para melhorar um, estamos a trabalhar para melhorar o outro. Estes mitos e verdades que vos trouxe acho que são importantes sempre abordarmos porque realmente não conseguimos, às vezes parece que há ideias que estão muito enraizadas, esta coisa da roupa e os cremos não fazem nada e os tratamentos não fazem nada, fazem, são pensos rápidos porque na realidade não há tratamento, não caiam nessas bolelas, mas a verdade é que se nós queremos melhorar a retenção de líquidos, melhoramos a solite, se queremos melhorar a solite vamos melhorar a retenção de líquidos, se queremos melhorar as duas temos que melhorar o nosso estilo de vida no geral, se pensam assim, ok, mas faltamos eu, já como bem, já faço exercício, o que é que eu posso fazer mais? então vamos pegar nestas substâncias e na funcionalidade e vamos tentar trabalhar com isso, podem fazer massagens em casa, eu tenho um rolinho para fazer automassagem que adoro aquilo, que é um rolinho de madeira mesmo dessas massagens, aplico um óleo hidratante na pele e faço umas massagens assim, olhem, durante a gravidez fazia imenso, me chateava aquilo, pensem na questão do stress, que eu acho que é mesmo fundamental e quero fechar o episódio com isso, acontece muito na alimentação, nós termos problemas em conseguir uma alimentação saudável porque estamos cheios de stress e isso leva à fome emocional, temos problemas em dormir porque estamos cheios de stress e depois não conseguimos dormir bem porque estamos cansados porque ficamos até tarde a trabalhar ou porque não conseguimos dormir porque estamos preocupados com alguma coisa, temos tanto stress no nosso dia-a-dia e tanto trabalho que depois não conseguimos fazer exercício físico ou estamos cansados e portanto é mais fácil dizer que não é exercício e às vezes o stress está aqui na gênesis disto tudo, não é? que também leva a que haja desequilíbrios hormonais e quando nós paramos um bocadinho e conseguimos resolver isso seja com que estratégia for vocês já sabem ou é a caminhada ou é a meditação ou é as aulas de yoga ou o que vocês quiserem mas seja quando nós começamos a dedicar-nos mais a tentar reduzir o stress no nosso dia-a-dia ter uma perspectiva se calhar de como é que ele nos afeta no nosso dia-a-dia melhor também vamos conseguir gerir melhor isso vai fazer com que os nossos níveis hormonais também mudem como é que nós percebemos por exemplo se os nossos níveis hormonais estão a ficar um bocadinho mais equilibrados se nós não começamos a não ter TPM não temos tantas dores menstruais sentimos que já não há tanta aquela vontade de comer este mundo e outro na altura de menstruação começamos a perceber que ok isto até está a ir um bocadinho mais fluido eu sinto-me mais equilibrada isso é logo sinal de que os nossos níveis hormonais estão muito mais estabilizados ok? e o stress também etc portanto eu acho que eu sinto que eu às vezes me repito um bocadinho em alguns episódios mas nós caímos sempre na mesma coisa comer bem dormir bem fazer exercício são a regra-chave para qualquer coisa e o solito não exceção um beijinho até para a semana k